Enxuga seu rosto molhado Mas vira vitória Chegou sua prova Acabou Você foi aprovado Levanta a cabeça Outra vez Enxuga seu rosto molhado Pois vira vitória Chegou sua prova Acabou Você foi aprovado Aleluia Vamos orar o Senhor Querido Pai Te louvamos meu Pai Por esta oportunidade tão linda Tão gloriosa Senhor Estão os Teus filhos diante do altar Neste momento Quero pedir a Tua bênção em favor Neste jovem Senhor Que Te aceitou como Salvador Escreve o nome Dele no livro da vida Porque jamais se apaga Pergunte aos seus pecados Lá das malas Do seu sangue precioso Abençoa cada irmã Cada irmão Estão diante do altar agora Senhor Tu prometeu dar vida Em vida com a mudança Senhor Abaçai cantar abaçai Estão os seus filhos diante do Tua Abaçai desculpa abaçai Abaçai cantar abaçai Abaçai cantar abaçai Abaçai cantar abaçai Amém Eu creio Senhor Eu creio no milagre nesta noite Eu creio no milagre Para a glória do Teum nome É o nosso pedido Em nome de Jesus Amém Poder e acertar Obrigado.